E agora, no tanque, um empreendedor que pretende alimentar os famintos tubarões com uma isca saudável. Olá, tubarões! Eu sou o José Capaz, tenho 34 anos de idade e sou o fundador da BIT. Venho oferecer para vocês 15% por R$ 400 mil. Nossa! Sou neto de Sirius e sou sócio fundador de um restaurante de comida árabe que vendi em 2009 para um fundo de investimento. BIT vem do conceito de que a gente é o que a gente come. BIT em inglês. Atualmente, a marca possui cinco produtos e nos próximos três meses vamos para mais cinco produtos. A Tiger Nuts, uma raiz de origem espanhola, detemos a exclusividade de vendas aqui no Brasil e a nossa linha de mix de castanhas e frutas secas, onde fizemos uma para cada momento do dia, manhã, tarde e noite, com benefício específico. Estamos presentes em 14 estados e 256 pontos de venda e queremos crescer e gostaríamos de muito contar com vocês para nos ajudar nesse crescimento. Obrigado. Você vai dar para a gente se inventar? Claro. Obrigado, meu velho. Muito obrigada. Quanto tempo existe a empresa? Um ano e cinco meses. Quanto você fatura hoje? Ano passado a gente faturou R$ 450 mil. Qual o produto que você mais vende? Hoje é a Tiger Nuts. Representa quanto do faturamento? 37%. Qual o preço de venda? Preço de venda R$ 6,50. Qual o teu custo? De custo R$ 2,75. R$ 6,50 o preço final de venda de varejo. De varejo. Se eu for comprar os seus clientes, R$ 6,50. R$ 6,50. Nós vendemos para o varejo a R$ 3,60. Mas como você faz? Você compra isso em grandes quantidades e divide no saquinho? Ou seja, você tem uma indústria de manuseio disso. Um terceirizado. E a Tiger Nuts nós importamos da Espanha e temos a exclusividade de venda aqui no Brasil. Pode provar? Claro. Por favor. Fiquei curioso para experimentar isso também, velho. É uma raiz. Eu acho que ela lembra muito um coco de consistência e de sabor. Isso aqui começa ruim e termina gostoso, né? É. No começo é bem esquisitinho, né, bicho? É uma mistura de isopor com... É durinho. Depois ela fica um gostinho de coco gostosinho na boca. É gostoso? Mas a pergunta é, se o espanhol lá não renovar contrato com você, como é que faz? A gente está plantando já aqui no Brasil, hoje já tem dois produtores plantando e fazendo o teste. Isso é legal. Um aqui em São Paulo e um no Sul. Como é que você chegou nesse evaluation? É a minha pergunta. Explica. Bicho, explica pra nós aí. Explica, me convença, pelo amor de Deus. Eu acho que o mercado de alimento... 400 paus por ano, você está plantando 400 por 15. Vamos lá. De onde você tirou isso, velho? Vamos lá, vamos lá. Ajuda aí. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Vamos lá. O mercado de alimentos naturais cresce entre 20% e 25% ao ano. Não, não fala do mercado, fala de você, que o mercado eu conheço. Eles também. Como é que você chegou nesse evaluation? Era a minha pergunta. A gente tem e a gente sabe do potencial que a gente pode ter com produtos como a Tiger Nuts e como os Mix. E esses 400 mil, o que a gente pretende? Marketing. Distribuição, né? Distribuição a gente tem. Hoje a gente tem crise. A gente está em 14 estados já. Não sei, mas são 250 pontos de venda. Só de farmácia tem 65 mil. Concordo com você. Então por que você não vai investir em distribuição, vai investir em marketing? Porque pra eles comprarem os nossos produtos, eles precisam conhecer. Não, mas aí você pode investir em força de venda. Sim, é isso. O nosso hoje objetivo é força de venda, marketing e distribuição. Você tem certeza que esse teu preço de atacado está certo, velho? Minha margem hoje está de 30%, mas eu posso melhorar. Não é 30%. Não, 30% bruto, né? Não é. É 30% bruto. Não é. Bruto. Quanto você vai pretender de faturar esse ano, ano que vem? Esse ano a gente está... Quando você pretende pagar de volta os 400 mil? Esse ano a gente está planejando faturar em torno de 520 mil. Esse ano? Esse ano. 520 mil? 520 mil. O ano que vem? O ano que vem é em torno de 700 mil. Então você está projetando algo em torno de 30% de crescimento ao ano. Exato. O senhor não entendia um faturamento em três anos de um milhão e meio? É. Você querer 400 mil por 15%. Nem com o faturamento de um milhão e meio essa conta não fecha. Quanto que é o payback? Payback em torno de dois anos. Não paga, como? Não é. Como é que você vai faturar um milhão e meio e pagar 400 em dois anos? Você valorizou muito a tua empresa e isso, ao meu ver, dificulta muito uma participação nela para correr um risco, que na verdade é um risco, de fazer isso acontecer. Parabéns, toga teu negócio, mas eu estou fora. Eu acho que você vai ter realmente um esforço muito grande aí. Você vai ter uma intensividade de capital muito grande no primeiro momento realmente para poder fazer crescer essa tua força de vendas. Participação baixa e por conta disso eu também estou fora. Eu acho o seu negócio extremamente difícil. Desejo a você muita saúde e sorte. Obrigado. Para que você consiga realizar seus objetivos. Vou realizar. Mas eu estou fora. Mas o fato do valuation me leva a te dizer que eu estou fora. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem certeza que você faz o payback em dois anos? Tenho. Então eu vou te fazer uma proposta assim. Tá. Deixa eu pensar. Melhor. Boa, Cris. Boa. Vou fazer um empréstimo de R$ 400 mil. Tá. Para você devolver em dois anos. Ok. E você vai me dar um royalties sobre esse negócio. Porque eu vou te ajudar na distribuição. Sem juros no devolvimento de empréstimo? Como não sem juros? Você está no Shark Tank, amigo. Você não comentou de juros? Você está no Shark Tank. Sem juros ninguém trabalha. Vamos pensar um juro 20% a menos do que é o mercado. Não sei quanto é o mercado hoje. Aceita a proposta da Cris, José? Eu aceito se for 1% de juros ao mês. 1% de juros ao mês? É. Posso tentar ajudar, Cris? Eu acho que a melhor coisa é você falar em CDI. Quer dizer, em índice... É, você bota um indexador de mercado. Um indexador de mercado. CDI é que se a Cris pegasse o dinheiro dela, aplicasse no banco. No banco, no CDI. CDI. Eu acho que é o mínimo mesmo. É um indexador bacana, porque o CDI está composto entre juros e mais correção. Mas aí o que a gente pode fazer é o seguinte, você tem o CDI e você paga a cada 6 meses. Eu tenho que te pagar 100 mil a cada 6 meses. Isso. É básico, mais os juros do CDI. Mais o CDI. Mensal. Eu não peguei nenhum pedaço da companhia. E você vai ter 5% sobre a venda, é isso? Para ajudar ele a vender, a distribuir, fazer o marketing, etc. Quer emprestar para mim também? Tudo que eu também queria, sabia? Para você não. Um negocinho novo, nossa. Vai lá, meu velho. Deixa eu pensar um pouquinho? Deixa eu. Eu gosto muito da ideia. Gosto de você. É... Eu te pediria um ano para pagar a primeira parcela. Fecha o CDI. Fecha o CDI. Você tem um ano de carência. Um ano de carência. E 5% do faturamento? De royalties. A partir do começo. E aí nós vamos fazer um plano de negócio que você vai me mostrar que você vai chegar nos 4 milhões de faturamento. Isso aí. É isso? É isso. Legal. Fechado? Combinado. Então tá bom. Boa. Fechamos o dia aí. Valeu. Obrigada. Obrigado. Vamos razinho, hein? Vamos. Vamos lá. Amanhã a gente vai me tragar a você, velho. Todo mundo vai com me tragar a você, velho. Não vai me tragar a você, velho. Não vai me tragar a você. Cara, você veio em busca de um investimento, mas acabou recebendo um empréstimo e também a mega distribuição da Cris. Você acha que foi melhor ou pior do que você queria? Eu acho que foi melhor e com certeza contar com a ajuda da Cris, acho que não só para a disposição, mas pelo marketing também. Vai ajudar bastante a gente a crescer e espero logo, logo conseguir voltar esse dinheiro para ela antes até do que eu prometi. Gostou desse vídeo? Então dá aquela curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Shark Tank Brasil. Gostou desse vídeo?